Estúdio D.I. Produções apresenta Manuel Matias, o forrozeiro do bovão, 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 bovão Alô minha galera forrozeira Aqui é o Manuel Matias que tá chegando pra cantar o forró com vocês Vamos dançar meu forró Quando uma morena bonitinha chega toda sanhadinha A gente fica doido Quando a gente olha e ela recora só quer investir A gente fica doido Quando uma morena bonitinha chega toda sanhadinha A gente fica doido Quando você olha e ela recora só quer investir A gente fica doido Quando a gente dá uma sacada e sente que está fisgada A gente fica doido Aí é só fazer arrumadinho É carinho com carinho É esfungado e esfungador Aí a gente aperta de mansinho Pra depois levar pro ninho e acender o nosso amor Aperta o teu amor no meu amor Aperta na loucura da paixão Me mexe, puxa, puxa, rala um pouco Quero ver subir o rosto na loucura do salão Aperta o teu amor no meu amor Aperta na loucura da paixão 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 Quando uma morena bonitinha chega toda sanhadinha A gente fica doido Desse jeito Quando você olha e ela recora só quer investir A gente fica doido Quando a gente dá uma sacada e sente que está fisgada A gente fica doido Aí é só fazer arrumadinho É carinho com carinho É fungado e fundador Aí a gente aperta de mansinho Pra depois levar pro ninho e acender o nosso amor Aperta o teu amor no meu amor Aperta na loucura da paixão Me mexe, puxa, puxa, rala um pouco Quero ver subir o rosto na loucura do salão Aperta o teu amor no meu amor Aperta na loucura da paixão E a galera de São Paulo Que gosta de dançar o forrózinho Oi, vamos chegar pra cá Isso tá parecendo o São João da Vazinha Cadê o cano folha de lim? Olha quem tá dançando forró no meio do fogo Não é um perfeito banho Tá me enxergando lá na ponta do terreiro vice-deia Cês juntam, mas é má E faz essa desgambira Porém, eu quero cheiro No pé do teu pescoço ou no bico do peito Não é um perfeito banho do peito Bom demais! Aperta no seu nome fazer o próximo Então, se você não tá com o seu nome da minha Quero sair por aí de mão no bolso Tô muito moço pra tanta feiação De complicada, de abas da vida E quem não tem amor no coração Eu não preciso de casa pra morar Eu não dou bola pra dinheiro nem emprego Felicidade para mim É um chameco e um cangotinho Gostosinho pra cheirar Porém, eu quero um beijo No pé do teu pescoço Ou no bico do peito Que é lugar que não tem oço A letra do teu nome fazer o próximo Pra onde você for Sempre se alegrar de mim Porém, eu quero cheiro No pé do seu pescoço O nome é corrapeito Que é lugar que não tem oço A letra do seu nome fazer o próximo Pra onde você for Sempre se alegrar de mim Alô, Elves Produções Leva esse nosso forró pro mundo, meu irmão Alô, Maurício Alpeita esses graves aí Que vão tomar um lá em Dio Cigano Na chácara paraíso Mas, morena, eu quero um beijo No pé do teu pescoço Ou no bico do peito Que é lugar que não tem oço A letra do teu nome fazer o próximo Pra onde você for Sempre se alegrar de mim Morena, eu quero cheiro No pé do seu pescoço O bico do peito Que é lugar que não tem oço A letra do seu nome fazer o próximo Pra onde você for Sempre se alegrar de mim Quero sair por aí de mão no bolso Sou muito moço pra tanta feriação Que complicada já basta a vida De quem não tem amor no coração Eu não preciso de casa pra morar Eu não dou bola pra dinheiro nem emprego Felicidade para mim é um chamego E um cangotinho bem fofinho pra cheirar Morena, eu quero cheiro no pé do teu pescoço Ou no bico do peito Que é lugar que não tem oço A letra do teu nome fazer o transilinho Pra onde você for Sempre se alegrar de mim E essa música linda vai pra toda a região de Brumado Alô galera bonita, vamos dançar forró Livramento dessa senhora Rio de Contas Vitória da conquista, vamos chegando Moça bonita, venha na janela Voltei aqui para pedir perdão Moça bonita, venha na janela Voltei aqui para pedir perdão Eu só te peço, não me abandone E moreninha linda do meu coração Eu só te peço, não me abandone E moreninha linda do meu coração Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais O meu amigo é de Rossi, o rei do arrasta pé, vim cantar e se torna comigo, macho velho Deixa comigo, meu Matias Eu deito triste e acordo chorando, sempre lembrando da separação Eu deito triste e acordo chorando, sempre lembrando da separação Primeiro amor que eu amei na vida, me deu fora por ingratidão Primeiro amor que eu amei na vida, me deu fora por ingratidão Eu vou embora aonde a lua vai, a lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora pra onde a lua vai, a lua vai e volta e eu não volto mais Moça bonita, venha na janela, voltei aqui para pedir perdão Moça bonita, venha na janela, voltei aqui para pedir perdão Eu só te peço, não me abandone, moreninha linda do meu coração Eu só te peço, não me abandone, moreninha linda do meu coração Eu vou embora aonde a lua vai, a lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora pra onde a lua vai, a lua vai e volta e eu não volto mais Vem cá meu bem, vamos nos perdoar Nós não podemos cultivar rancor Essa semente não vai germinar Dentro de um peito de quem tem amor A gente agora tem que se dar conta Já é passado o que aconteceu E é tão pouco pra concretizar Um novo impasse entre você e eu A gente agora tem que se dar conta Já é passado o que aconteceu Quem é tão pouco pra concretizar Um novo impasse entre você e eu Quem tá chegando pra cantar comigo É o forrozeiro do Tango no meio do povo Alô, Valdir do Acordeon Ô, meu amigo Manoel Matias É um prazer cantar com você Meu pensamento era ficar distante Fazer de tudo pra te esquecer Mas o danado do meu coração Só me coloca junto de você Tô assumindo minha rendição Essa pressão eu não aguento mais O pensamento declarando guerra E o sentimento procurando paz Tô assumindo minha rendição Essa pressão eu não aguento mais O pensamento declarando guerra E o sentimento procurando paz Ô, meu amigo Manoel Matias Me desejo tudo de bom Nesse novo trabalho seu Você tem talento Vai em frente que tudo vai dar certo Obrigado, sanfoneiro Valdir do Acordeon Só quero agora tentar novamente Buscar espaço no seu coração E você iria que outra vez você Acreditasse na minha paixão Porque assim eu não sofria tanto Que a dor do peito quando a gente rói É a danada dor de cotovelo Que não se sabe onde é que dói Porque assim eu não sofria tanto Que a dor do peito quando a gente rói É a malvada dor de cotovelo Que não se sabe onde é que dói Meu parceiro Valdir É um prazer ter você aqui comigo nesse centro, meu irmão É um prazer ter o meu, Manoel Matias Sucesso Alô, galera bonita do Acorde Alô, Ivan Marcinho de Valerinho É o homem da barboraria do Horizonte Acabou a gatação, tá chegando, hein? Nova esperança Resolvi me confessar Com o vigário da capela Eu bixi com uma donzela Moça bela do lugar E a moça engraviduda Tá esperando o filho meu Sou pobre e pecador E o vigário respondeu Tem nada não, meu filho Tem nada não Se não fosse o pavio Não existia lampião Vai mexer com a menina donzela Olha só no que deu Mas era bonitinha Danadinha Mas agora meu cumpadre Paulo, superação do forró Desenrola esse negócio, mas eu Deixa o pôrinho, meu cumpadre Foram mais dias Mas você viu um raposão Salve e comendo galinha Ao vigário eu perguntei Por que o senhor não casa? Ele disse nessa brasa Uma vez eu me queimei Ele falou cá pra nós Sem a fé não sou ateu O senhor deu pra vós Ele pra mim também deu Tem nada não, meu filho Tem nada não Se não fosse o pavio Não existia lampião Tem nada não, meu filho Tem nada não Se não fosse o pavio Não existia lampião Meu cumpadre, dona Matias Vamos desenrolar esse negócio aqui Vem cá Bora, meu cumpadre Vou falar com o pai dela Vai que ela aceita Aí nós fala com o pai, né? No fim do ano Aí nós casa Decidi pedir a dor Da donzela inocente Pai dela homem decente Resolveu me dar perdão Era o vigar, era o pai Era a moça, era eu Cada uma grita Mas chega O mundo estremeceu Paulinho Tem nada não, compadre Tem nada não Se não fosse o pavio Não existia lampião Tem nada não, compadre Tem nada não Se não fosse o pavio Não existia lampião Ha! Tem nada não Ele diz que não Se não fosse o pavio Não existia lampião Obrigado, meu cumpadre Paulinho De superação do forró Deus se ilumine, meu irmão Valeu, meu cumpadre Manuel Matias Que Deus abençoe a sua estrada Meu irmãozinho E vamos forroseando E vamos dançando Corrão com Manuel Matias O forroseiro do Corrão É puro mel Meus beijos em sua boca É puro mel Desejo adentrar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel Meus beijos em sua boca É puro mel Desejo adentrar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você Te quero, menina formosa Fulcherosa, rosa e botão Te espero, menina negosa Tô amorosa do meu sertão Eu vim te buscar na ferrinha Minha dorinha só o teu verão Quero te ter no meu leito Clamar meu peito Doce paixão Amor, não faça assim com o seu bem Não renegue a quem tem Não renegue a quem tem Não renegue a quem tem Amor sincero demais Se for para me ter desse jeito Vai magoar o meu peito E a paladinha faz É puro mel Meus beijos em sua boca É puro mel Desejo adentrar nesse teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel Meus beijos em sua boca É puro mel Tá de limar de Wilson Toca de cima do amêndo Lá da ponta do terreiro Minha amistada Chamou pra tacar uma moda Eu fui Mas de lá vistei uma morena O galo já cantou O dia amanheceu A noite foi pequena A morena Vamos embora Mas eu e lembrando a madrugada Vamos pelo caminho A cada sombra da estrada Uma das e um beijinho Eita, manhã gostosa Saia dançando mais era naquela estrada Só lembrando a madrugada Mas menina Já chega no imbuzeiro O carinho foi maior Na sombra do imbuzeiro O sol foi testemunha Daquele ano primeiro Seguimos caminhando Abraçados eu e ela Na curva da estrada Avistamos o pai dela Já estava me olhando Eu pensei Hoje é o dia Mas eu sou batidioso Foi cala o pé Na beira da estrada O velho estava a esperar Me disse em voz alta Precisamos conversar Pedi para entrar Ele deu consentimento Falei com o velho A velha Já marcamos o casamento O velho falou Vai casar que dia E eu respondi Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão Pode faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar a manteiga Isso tudo não faz falta não Pode me faltar o amor Isto é coisa que eu acho graça Só não quero que ele falte É a danada da cachaça E você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão Alô, agritório! Cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão Vem cá, morena Sai na janela Vem ver a lua Como está com ela Vem cá, morena Sai na janela Vem ver a lua Como está com ela A lua quando vem saindo Tudo em trás da montanha É uma colidão Até parece uma coroa de prada Coração da mulata Lá do meu sertão A lua quando vem saindo Lá de trás da montanha É uma colidão Até parece uma coroa de prada Coração da mulata Lá do meu sertão Vem cá, morena Sai na janela Vem ver a lua Como está com ela Vem cá, morena Sai na janela Vem ver a lua Como está com ela Essa moda vai pra toda vaqueira Uma apaixonada Tchê, 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 paixão Sentado na mesa de um bar Sem saber o que fazer Procurando mil maneiras De reconquistar você Me perdoe Me perdoe se foi eu que vacilei Me desculpe Dessa vez é pra valer Eu te quero do meu lado Basta só você dizer E esquecer E esquecer Os meus falsos juramentos Dessa vez a coisa é séria Hoje acaba em casamento Você tem que me aceitar Vou ligar pro padre agora Vem pra mim Eu tô querendo te amar Sentado na mesa de um bar Sem saber o que fazer Procurando mil maneiras De reconquistar você Me perdoe se foi eu que vacilei Me desculpe Dessa vez é pra valer Eu te quero do meu lado Basta só você dizer Que esquecer Os meus falsos juramentos Dessa vez a coisa é séria Hoje acaba em casamento Vou ligar pro padre agora Vou te levar pro altar Diz que sim Dessa vez a coisa é séria Você pode confiar Tô te pedindo em casamento Você tem que me aceitar Volta logo Volta logo Vem pra mim Vem pra mim Tô querendo te amar Vou ligar Vou te levar pro altar Vou te levar pro altar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Tô querendo te amar Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto